MEGA SPACE mais uma vez você jogou fora aquele meu disco tirado me deu vontade de mandar você voltado na nossa vida 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 para a nossa alegria um, dois, três e... você gosta de força beijo beijo de maragossa faz o show da madonna 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 E eu vou pra ti Comprar E eu vou pra ti O que é o Brasil? O que é o Brasil?